Então gente, boa noite a todos, essas nossas reuniões, não chamamos de sessão, que é mais uma reunião do grupo que está fazendo, que tem algum projeto de pesquisa em andamento aqui no Cádio Comunar, a maioria aqui também da Escola Baiana de Medicina, e estamos aqui o doutor Eduardo Arzé, que é o nosso diretor e é professor da Baiana também, tem o Matheus, que é cardiologista, hemodidemicista, que orienta comigo Beatriz nesse projeto, Beatriz é aluna, está em que semestre agora? No sétimo? Sétimo, isso. Sétimo, né? Já está no sétimo, já tem um ano, no sétimo semestre da Escola Baiana de Medicina, e ela está fazendo um trabalho dentro de uma linha de pesquisa que a gente está desenvolvendo, aqui tem uma turma que está na linha de pesquisa dentro da REAB, outros no teste de cálculo pulmonar, outros em insuficiência cardíaca, e nós estamos com uma linha que é de obesidade nos pacientes com síndrome coronária aguda, e no caso específico aqui, o foco é no uso de antitrombóticos, que são os anticoagulantes, em pacientes obesos, internados, seja por síndrome coronária aguda, seja por uma embolia pulmonar, alguma indicação de anticoagulação plena, em pacientes obesos, e ela está então fazendo, essa linha tem alguns braços, e um braço inicial dessa linha é uma revisão sistemática, não é, Beatriz? Isso. Quer falar um pouco, Beatriz? Da sua revisão sistemática, é para quem não conhece, que eu acho que a maioria já conhecia, mas é bom relembrar, né? O quê? Os passos da revisão? Não, qual é o tema da sua revisão, para quem não lembrar aí? Sim, eu estou fazendo a revisão sistemática, como o doutor Hit falou, sobre a influência da obesidade na eficácia do tratamento antitrombótico. Então, a gente vai pegar estudos que avaliem a diferença da eficácia dos anticoagulantes, parenterais, que a gente vai analisar, nos obesos e nos não obesos, podendo ser tanto nos casos de tratamento de síndrome coronária aguda, como também no tromboembolismo venoso, né? Excelente. Então, uma fase que a gente está, você já está quase para registrar, só falta essa aqui para a gente registrar no Próspero, né? Todo o protocolo. Já começou a extração dos artigos, né? A primeira busca. E a gente vai agora iniciar a revisão por pares dos artigos, de o que entra e o que não entra, não é isso? Isso. Só que, e depois a gente vai ter que analisar a... Ok, a linha chegou aí. Depois nós vamos ter que analisar também a qualidade desses artigos, não é isso? E o risco de viés. É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, das ferramentas, né? Que existem para se analisar o risco de viés do estudo. É isso? Vamos lá, Bé? Isso. Pronto, tá contigo. Boa noite a todos. Como foi apresentada por o doutor Ritman, meu nome é Beatriz. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as ferramentas disponíveis para análise do risco de viés, que é uma importante etapa na construção de uma revisão sistemática, justamente porque ela se baseia nos estudos, né? e nos estudos observacionais, então a gente precisa saber mais ou menos o risco de viés desses estudos para a gente saber se a nossa revisão sistemática está baseada em estudos com baixo ou alto risco de viés, certo? Mas antes da gente falar sobre essas ferramentas... Perdão, a gente não está passando aqui, deixa eu... Aí. Antes da gente falar das ferramentas, a gente precisa relembrar um pouquinho que viés é qualquer tendência na coleta, análise, interpretação, publicação ou revisão de dados que possam levar a conclusões que sejam sistematicamente diferentes da verdade. Ou seja, trata-se de um erro sistemático. E está diretamente atrelado, então, à validade interna de um estudo, que é até quanto os resultados obtidos pelo estudo são verdadeiros para aquela amostra específica, né? Aquela amostra selecionada dentro do estudo. Então, é importante a gente diferenciar a análise do risco de viés de uma análise de validade externa, que seria a capacidade de generalização, aplicabilidade desse resultado para a população em geral, fora aquela amostra. E também é importante diferenciar do análise de precisão, já que a imprecisão é um erro aleatório, que depende do número de participantes de um estudo, do número de desfechos obtidos, e são analisados através dos intervalos de confiança. Então, hoje a gente está falando aqui sobre risco de viés, de erro sistemático e de validade interna, certo? E existem diversas ferramentas que a gente pode analisar para avaliar esse risco de viés, sendo elas divididas em ferramentas direcionadas a estudos randomizados e direcionadas a estudos observacionais. E hoje eu selecionei quatro delas para falar com vocês, certo? Para os estudos randomizados, a gente vai falar da Cochrane Risk of Bios Tool, que é uma muito conhecida, muito utilizada, a maioria de vocês não pode conhecer. E a sua atualização, que é mais recente, chamada de ROBB2, que também é desenvolvida pela Cochrane. Já para os estudos observacionais, a gente vai falar um pouquinho sobre a Newcastle, ou a Otolo Scale, e a ROBBZ, que é a Risk of Bios in Non-Randomized Studies of Interventions, que é uma ferramenta desenvolvida pela Cochrane para os estudos não randomizados. E é importante a gente ressaltar que o atual handbook da Cochrane, ele indica a utilização do ROBB2 para os estudos randomizados e do ROBBZ para os estudos não randomizados nas revisões sistemáticas da Cochrane, certo? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre os estudos randomizados, sobre a Cochrane Risk of Bios Tool, também chamada de ROBB. Ela é uma ferramenta, como eu falei para vocês, desenvolvida para analisar o risco de viés em estudos randomizados, foi publicada em 2008 e revisada depois, em 2011, nessa publicação aí que eu estou botando na tela para vocês. E ela analisa o risco de viés a partir de seis domínios, sendo eles o viés de seleção, viés de performance, viés de detecção, de atrito, de relato e ainda outros vieses. E a forma da gente avaliar o risco de viés através dessa ferramenta está toda aqui sumarizada nessa tabela que eu botei para vocês, na qual temos aqui à esquerda os domínios de viés que eu falei, e cada domínio desse vai ser analisado em um ou dois itens, certo? E para cada item desse, a análise do risco de viés, ela deverá ser feita a partir de duas etapas. Inicialmente, o autor deve fazer um julgamento de risco de viés para esse item, se é um baixo, incerto ou alto risco de viés. E em seguida, ele deve fazer um suporte a esse julgamento, com uma breve descrição de características do estudo, próprias citações do estudo ou do protocolo, que justifiquem esse julgamento que ele chegou, de alto ou baixo risco de viés. E aqui a gente tem um exemplo dessa tabela preenchida, na qual a gente pode observar que o autor julgou esse estudo como um alto risco de viés de performance e de detecção, e justificando essa escolha dele, ele botou no suporte que o estudo não foi cego. Então, ele julgou como alto risco, justamente por um estudo não ser cego, certo? Mas essas tabelas, como vocês podem observar, elas são bastante extensas e complexas, e no mínimo a gente tem que fazer uma tabela dessa para cada estudo incluído na revisão sistemática. Então, ficaria inviável de colocar todas elas na versão publicada, né? E por isso, a gente tem esse resuminho aqui, que eu acho que muitos de vocês já devem ter se deparado com essa figura em várias revisões sistemáticas, que nada mais é do que um resumo do julgamento do risco de viés para cada um daqueles domínios que eu mostrei. Então, aqui a gente tem todos aqueles itens a serem julgados, uma legendinha baixo, alto e incerto risco de viés para cada estudo incluído na revisão sistemática. Então, só com essa figura, a gente já consegue ter uma boa noção da qualidade dos estudos que a gente está vendo naquela revisão sistemática, certo? E após a gente fazer esse julgamento para cada domínio, a gente tem que fazer uma análise resumida do risco de viés, tanto para cada ensaio clínico, quanto entre os ensaios clínicos. Então, se eu disser que um ensaio clínico específico tem um baixo risco de viés, isso quer dizer que ele apresenta um baixo risco de viés para todos aqueles domínios que eu falei, viés de seleção, viés de detecção, de performance, todos aqueles. E se eu disser que aquela revisão sistemática tem um baixo risco de viés entre os ensaios clínicos, isso quer dizer que a maioria das informações daquela revisão são de ensaios clínicos julgados, no geral, como baixo risco de viés, certo? Bom, essa foi a primeira ferramenta Cochrane Risk of Bias Tool, que foi utilizada durante quase uma década, muito utilizada, até que em 2019 surgiu uma atualização dela chamada Rob2, também desenvolvida pela Cochrane, que trouxe algumas inovações na avaliação de risco de viés para os ensaios clínicos randomizados. Ela já pode ser utilizada, mas ela só será implementada na versão online do Software Review Manager 2020, e, diferentemente da Rob1, essa Rob2 é estruturada em cinco domínios de viés, só que esses domínios são nomeados a partir dos meios pelos quais os vieses podem ser introduzidos na revisão sistemática, evitando termos como viés de seleção, viés de performance, de detecção, já que muitos especialistas chegaram à conclusão de que esses termos podem não ser familiares para alguns autores fora da Cochrane, e muitas vezes podem ser utilizados de forma inadequada. Então, eles resolveram deixar mais claro o processo, certo? Então, o nome dos domínios são viés decorrente do processo de randomização, viés devido a desvios das intervenções pretendidas, viés devido à falta de dados de desfecho, viés na medição dos desfechos, e viés na seleção do resultado relatado. Então, vocês veem que aí é o mecanismo que o viés pode ter sido introduzido, certo? E a avaliação do risco de viés a partir dessa ferramenta, ela é feita da seguinte forma. Para cada um desses domínios que eu botei aí, o autor deve seguir quatro etapas. Primeiro, ele vai responder a pergunta de sinalização, que são perguntas objetivas, relacionadas ao viés em questão, e a partir das respostas dessas perguntas, o autor vai chegar, então, a um julgamento sobre risco de viés para esse domínio. Em seguida, ele vai justificar tanto as respostas às perguntas de sinalização quanto o julgamento dele, assim como tinha na Robinho, aquela justificativa, sempre para deixar mais claro e transparente o processo da análise do risco de viés. E, por fim, tem ainda uma caixa que é opcional, que seria para prever a direção provável do viés, mas só faz se o autor souber a direção e quiser dizer também. Então, aqui a gente tem a tabela do Rob 2, e é importante sinalizar que essa tabela, ela deve ser feita para cada resultado individual que você está analisando. Então, não é uma tabela por estudo todo, é uma tabela para cada resultado. Isso porque o risco de viés pode variar a depender de como o desfecho ele foi medido, de como os dados daquele desfecho foram coletados. Então, é importante fazer uma tabela dessa para cada resultado que você está avaliando, certo? E como eu falei antes, a primeira coisa a se fazer para cada domínio é responder as perguntas de sinalização, como vocês podem ver aqui, são perguntas objetivas, com cinco opções de resposta, que é sim, provavelmente sim, não, provavelmente não, ou não informado. E a partir dessas respostas, a própria tabela aqui já vai nos direcionar a que tem uma tendência, um baixo ou alto risco de viés. Então, por exemplo, a primeira pergunta consiste em perguntar se a sequência de alocação foi randomizada, foi randômica, e se você responder que sim, ele está te indicando que há uma tendência a um baixo risco de viés, se você responder que não, está indicando já um alto risco de viés, certo? Você vai responder todas essas perguntinhas e ao final vai fazer um julgamento de risco de viés para esse domínio, que pode ser baixo, alto ou algumas preocupações. E uma grande inovação dessa ferramenta é que ela disponibiliza um algoritmo que é capaz de rastrear suas perguntas, suas respostas dessas perguntas de sinalização e propor para você um julgamento de risco de viés. Então, isso torna muito mais objetivo, muito mais fácil a avaliação do risco de viés nesses ensaios clínicos, certo? Mas é válido destacar também que o autor pode ou não aceitar essa sugestão proposta pelo sistema, sempre justificando a sua decisão, certo? E, por fim, tem aquela caixinha opcional que eu falei para vocês, que é para o autor previser a direção do risco de viés. E esse processo deve ser repetido para cada um dos domínios que eu mostrei para vocês, os cinco domínios, e ao final de preencher toda essa tabela com as perguntas de sinalização, devemos, então, chegar a um risco geral de viés, que tem aquelas mesmas opções, baixo, alto ou algumas preocupações. Mas existem alguns critérios para a gente chegar a esse risco de viés geral, né? E que está aqui nessa tabelinha. Então, por exemplo, se eu disser que o estudo que é para esse resultado específico a gente tem um baixo risco de viés geral, eu quero dizer que esse estudo apresenta, foi julgado como baixo risco de viés em todos aqueles domínios para esse resultado. Então, ele tem que ter baixo risco de viés em cada domínio desse para no final ter um baixo risco de viés, certo? Bom, e para a gente finalizar aqui essa parte dos estudos randomizados, eu trouxe para vocês algumas mudanças que a ROBI 2 teve em relação à ROBI original, que foram listadas pelo próprio handbook da Cochrane. Eu trouxe aqui algumas, certo? Tem algumas mais específicas, mas eu selecionei algumas mais gerais. Então, a avaliação do risco de viés deve ser realizada a nível de um resultado individual e não a nível do estudo ou de um desfecho geral. Os nomes dados aos domínios de viés descrevem mais claramente os problemas a serem analisados e devem reduzir a confusão decorrente de termos como viés de seleção, viés de desempenho, que alguns autores não podem ser familiarizados. Perguntas de sinalização foram introduzidas, que abordam uma gama muito ampla de questões sobre cada viés daquele, ou da cada domínio daquele de viés, e juntamente com isso incorporou algoritmos para auxiliar os autores a chegar a um julgamento sobre risco de viés para cada domínio. Também foi introduzido uma distinção entre considerar o efeito da atribuição à intervenção, que seria obtido em uma análise por intenção de tratar, e o efeito da adesão à intervenção, que seria por uma análise por protocolo. Então, a depender do tipo de análise do estudo, se ele foi por intenção de tratar ou por protocolo, vai haver um impacto na análise do risco de viés, certo? Em um domínio específico, que é aquele domínio devido a desvios das intervenções protegidas. E, por fim, introduzimos também um processo explícito para chegar ao julgamento sobre o risco de viés geral no resultado analisado, certo? Bom, então, agora que a gente já viu as ferramentas dos estudos randomizados, a gente pode passar agora para os estudos observacionais, começando com a Newcastle Auto-Scale, que é uma ferramenta desenvolvida para avaliar o risco de viés em estudos não randomizados, ela é muito utilizada, muito conhecida, e foi uma parceria entre a Universidade de Newcastle, na Austrália, e a Universidade de Autáua no Canadá, certo? E ela é utilizada para avaliar o risco de viés em estudos tanto de coorte quanto estudos de caso controle. E a análise do risco de viés nesses estudos é feita a partir de oito itens, que são agrupados em três grandes categorias para a nossa avaliação. Então, a gente tem primeiro a análise de como a seleção dos grupos foi feita, nos casos dos estudos de coorte, a seleção das coortes e dos casos controles, seleção dos casos e dos controles. A segunda categoria é a comparabilidade entre os grupos, se esses grupos são comparáveis entre si. E, por fim, vamos analisar a exposição ou desfecho, a depender do desenho do estudo. Então, se for um estudo de coorte, a gente vai avaliar o desfecho e, nos estudos de caso controle, vamos verificar a exposição. Mas, essa ferramenta, ela disponibiliza duas fichas de avaliação diferentes, uma para estudos de coorte, uma para estudos de caso controle. Mas, elas são estruturadas de forma muito semelhante, a forma de avaliar é a mesma, só muda mesmo as perguntinhas específicas, então, para não ficar repetitivo, eu trouxe apenas o exemplo dos estudos de coorte, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo da ficha que a gente deve preencher, com os oito itens a serem analisados e divididos nas três grandes categorias que eu mostrei, e a depender da opção que você marque para cada item desse, você pode ou não receber uma estrelinha. E, ao final, quanto maior o número de estrelas que o seu estudo obtiver, menor o risco de viés dele, né? Então, analisando agora por categoria daquelas que eu falei, agora, na parte de seleção, tem quatro itens a serem analisados, você pode marcar uma das opções só e obter ao máximo a pontuação de quatro estrelas. Na parte de comparabilidade, é um pouco diferente, que apesar de ter só um item, você pode sim marcar tanto A quanto B, caso o seu estudo seja compatível com isso, e obter o máximo, uma pontuação máxima de duas estrelas. E na parte de desfechos, segue a mesma lógica da seleção, tem três itens, só pode marcar uma alternativa, então, o máximo de três estrelas. E, ao fim, a pontuação máxima que o estudo pode obter são nove estrelas. Então, um estudo com nove estrelas é aquele com mais baixo risco de viés para estudos observacionais. Certo? Bom, já a ferramenta RobinZ, ela foi desenvolvida pela Cochrane, e como eu falei, ela recebe esse nome porque ela é Risk of Bias in Non-Randomized Studies of Interventions, então, ela analisa o risco de viés em estudos de intervenção não randomizados. E, como eu falei lá no início, a ROB2, ela é indicada para as revisões Cochrane para avaliar estudos randomizados e a RobinZ para avaliar os estudos não randomizados. E esses incluem tanto os estudos observacionais como estudos de corte, estudos de caso controle, mas também incluem os estudos quase randomizados. Certo? E essas duas ferramentas, a RobinZ e a ROB2, elas compartilham várias características, elas têm uma estrutura muito semelhante. Então, ambas analisam o resultado individual, como eu havia dito na ROB2, as duas têm perguntas de sinalização a serem respondidas e a partir dessas respostas chegar um julgamento do risco de viés para um domínio e depois um risco de viés geral. Então, estruturalmente, elas são muito semelhantes. Mas existe uma diferença marcante entre essas duas ferramentas, que é que a ROB2, ela se preocupa em analisar possíveis vieses que possam ocorrer antes da aplicação da intervenção. E essa diferença ocorre porque os estudos que a ROB2 analisa não possuem randomização. E esses vieses pré-intervenção são amenizados pela própria randomização. Certo? Então, por isso que o ROB2 não precisa se preocupar com esse tipo de viés, enquanto que o ROB2 precisa avaliar. Certo? E antes da gente falar da análise propriamente dita do risco de viés, eu preciso falar para vocês uma coisa que é importante, que antes de cada avaliação pelo ROB2, o autor, ele deve descrever um target trial. E o que seria isso? Como a gente sabe, o desenho de estudo ideal para você analisar uma intervenção é o ensaio clínico randomizado. e os estudos observacionais podem fazer isso, mas não é o ideal. Certo? Então, quando a gente está avaliando um estudo observacional pela ROB2, eles querem que a gente descreva um ensaio clínico ideal para aquela mesma situação. Então, com aquela mesma população, as mesmas intervenções, só que sem viés. Então, qual seria o ideal esse ensaio clínico? e aí a gente tem o que a gente está avaliando. E para a gente julgar o risco de viés, a gente tem que estar sempre comparando com esse ensaio clínico ideal que a gente descreveu. Certo? E aí vocês vão ver mais adiante como é que isso vai acontecer. E aí, esse ROB2 é estruturado em sete domínios de viés, sendo os dois primeiros viéses que possam ocorrer antes da intervenção, que é o viés devido à confusão ou na seleção dos participantes do estudo. Viés, o terceiro domínio é o viés na classificação das intervenções, se ela foi classificada corretamente. E os quatro últimos domínios são viéses que possam ocorrer após a aplicação da intervenção. E aqui vocês vão reconhecer esses quatro domínios que são os mesmos daquele do ROB2, porque apesar da randomização prevenir aqueles viéses pré-intervenção, ela não previne os viéses que possam ocorrer após a aplicação da intervenção. Então, da mesma forma que o ROB2 analisa, a gente vai avaliar aqui também. viés devido ao desvio das intervenções pretendidas, viés devido à falta de dados, missing data, viés devido na medição dos resultados e também viés na seleção do resultado relatado. Certo? Mas, existe uma diferença nos julgamentos. As opções de julgamento são diferentes em relação ao ROB2. Aqui a gente tem as opções de baixo, moderado, sério ou crítico risco de viés. E aqui entra aquilo que eu falei para vocês do Target Trial. Lembra que eu falei que toda avaliação do risco de viés deve ser comparada a esse ensaio clínico ideal que a gente vai avaliar? Então, para eu julgar algum domínio do meu estudo observacional como baixo risco de viés, ele tem que ser comparável ao risco de viés de um ensaio clínico randomizado bem estruturado. Então, aqui está dizendo exatamente isso. se eu disser que aquele domínio tem um baixo risco de viés, ele tem o mesmo risco de viés de um estudo randomizado muito bem estruturado. Então, por isso que é muito raro você encontrar um estudo randomizado que foi avaliado como baixo risco de viés naqueles viés pré-intervenção. Isso porque a melhor forma de prevenir esses viés é justamente com a randomização. Então, nunca vai ser o mesmo risco de viés um estudo randomizado de um estudo não randomizado para esse tipo de viés. Certo? Então, todos eles sempre comparando com esse ensaio clínico ideal. Bom, gente, essas foram as ferramentas que eu tinha para mostrar para vocês. Essas foram as minhas referências. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida eu estou aqui para saná-los. Muito obrigada. Excelente. Excelente, Matheus. Está sem um áudio. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu ia pegar aqui já um ponto antes de entrar que eu achei bem interessante para a gente refrisar com a turma. Aquele slide, Beatriz, você mostra a diferença de viés entre o estudo não randomizado e o randomizado. E por que o não randomizado você tem que se preocupar com as variáveis pré? Então, a randomização faz isso. Tudo que é pré, quando você randomiza de uma forma adequada, isso vai estar teoricamente, se for bem, uma randomização bem feita, isso vai estar equilibrado nos dois grupos. Mesmo variáveis que a gente não tenha medido. Já no estudo observacional, eu tenho que pensar em medir tudo que eu imagine que possa influenciar no desfecho para depois eu poder controlar isso na minha análise e ver o quanto cada coisa pesou, não é isso? Então, na hora que eu vou desenhar um estudo observacional, a gente estava conversando isso recente, ele dá às vezes sobre o registro, Matheus, do Covid, a gente disse, poxa, tem algumas coisas que a gente agora olha que poderia ter coletado. Isso acontece, nos estudos observacionais, porque você nem sempre consegue vislumbrar tudo que você tinha que coletar lá na frente. E às vezes você tem que voltar. E esse é o, aí é onde entra bias, né? O viés. um dos viés de recordação, né? Então, a randomização ela já faz isso. Então, interessante aquele slide ali mostrar, porque para a turma que está na metodologia, fixar nisso aí. E aí, Matheus, Bia, vamos usar quais? Estou tendo dificuldade até para ouvir aqui por causa do panelaço. Vocês estão ouvindo aí, não? Não, não estou, não. Rapaz, o anunciamento do presidente. Parabéns, Bia. Fantástica apresentação. Impressionante. Eu acho que a gente cresce assim, né? A gente, eu acho que esses encontros para a gente que está começando agora nessa carreira de confecção de revisões sistemáticas, eles são fundamentais e você foi bem objetiva, domina o assunto, assim, dominou plenamente todas as ferramentas que você se propôs a analisar e ficou com uma apresentação concisa, clara, muito legal. Parabéns mesmo. Eu, assim, eu tenho uma pergunta para te fazer, na verdade, né? Depois de você ter feito toda essa revisão, o que você utilizaria na sua revisão sistemática como modelo para avaliação de risco de viés, né? Todos? Ou você escolheria uma ferramenta para cada, visto que você vai trabalhar com a revisão sistemática é heterogênea, né? Você vai pegar ensaios cúmicos randomizados e vai pegar também estudos observacionais. E depois eu tenho alguns comentários também para fazer a respeito da execuibilidade dessa análise, né? O que você acha? Bom, o que eu percebi foi que as ferramentas atuais da Cochrane, que é a Rob2 e a RobZ, elas são ferramentas mais complexas, né? Que já dão mais trabalho e são mais demandam mais tempo. Na parte de estudos randomizados, eu acho que se tiver disponível, ela é bem, seria uma boa a gente usar o Rob2, porque eu achei ela mais objetiva, mais assim, porque a outra é muito aberta, né? Você bota o que você souber e tudo, a presença daquelas perguntas de sinalização para guiar e até aquele algoritmo para te sugerir um julgamento facilita bastante, principalmente para mim também que estou iniciando e tudo, mas na questão dos estudos observacionais, eu tive até dificuldade, assim, de entender algumas coisas do RobZ, porque aí eu trouxe o básico, né? Mas tem muita coisa para fazer antes e durante e tudo, e eu vi também em algum artigo que eu li de avaliação e tudo, que não foi avaliado assim como melhor do que as outras estratégias que seriam a Newcastle e tal e tal. Então, eu acho que só tem que pensar isso. São duas ferramentas. Perfeito. Eu acho que você colocou, fez um comentário perfeito, assim, não existe uma validação, né? Existe uma proposta de novas ferramentas pela Cochrane, no entanto, são propostas muito recentes e que ainda não estão validadas. E pela experiência que a gente tem, a gente fez esse curso, tem pouco tempo, até os próprios centros Cochrane ainda têm uma certa dificuldade para incorporar essas novas ferramentas ao dia a dia deles. A Hobbs 2, né, Matheus? Tanto a Hobbs 2 e também a ferramenta de análise, tanto o Hobbs 2 quanto o Hobbs, o Hobbs e ainda mais ainda, porque ele é mais recente ainda, né? Então, outra coisa também, Bia, que eu acho que pode dificultar é o seguinte, repare que a análise, a proposta da Hobbs 2 é aproximar da questão da análise, da qualidade da evidência, né? Porque a Cochrane, ela faz uma análise do risco de viés e faz também a análise da qualidade de evidência, que é a ferramenta grade, não sei se você já ouviu falar. E a análise da qualidade de evidência, ela já era por desfecho. E a proposta da Hobbs 2 é fazer essa mesma análise de qualidade de risco de viés por desfecho. Você chamou atenção na sua apresentação isso, né? Então, por exemplo, se você vai fazer essa busca aí que a gente se propôs a fazer na revisão sistemática e você encontre lá, como você mesmo questionou, né? Poxa, será que a gente vai colocar só desfechos duros como morte, reinternações, etc. Ou então a gente vai pegar tudo, por exemplo, digamos que tem algum estudo aí que avalie também a evolução para doença pulmonar crônica tromboembólica e uso de antitrombótico, né? Então, se isso acontecer, é um desfecho e você vai ter que analisar o risco de viés também para cada desfecho específico desse, né? Você chamou atenção para isso. Então, isso pode ficar a depender do tema que nós nos avoremos a pesquisar e a revisar, pode ficar trabalhoso, né? Pode ficar até de difícil execução. Outra coisa que os revisores Cochrane, eles aconselham fortemente é o seguinte, e é uma coisa que eu me depar, quando eu faço uma análise de risco de viés de algum tema para uma aula ou se eu estou fazendo a revisão sistemática e faço análise do risco de viés também, é uma coisa que vai ser muito frequente você não encontrar informação, certo? E aí, a gente tende a categorizar como um risco incerto. No entanto, o que os revisores Cochrane aconselham fortemente é que você entre em contato com o autor para que esse autor te informe se ele se propôs fazer fazer aquilo ou não, né? Então, se a gente for seguir Y-Literis o que é recomendado pela Cochrane, uma vez a gente analisando o risco de viés, a gente tem que ter um tempo aí antes de divulgar essa impressão que nós temos a respeito do risco de viés entrando em contato com o autor por e-mail mesmo, todos os trabalhos tem lá o e-mail de contato, a maioria não vai responder para você, a maioria eventualmente você pode entrar em contato também e você pode se deparar com isso, com essa dificuldade também, até na extração dos dados, né? Eventualmente tem dados faltantes que você possa querer trabalhar com ele e aí você vai ter que ir atrás dos dados suplementares e se não tiver nos dados suplementares você vai ter que entrar em contato com o autor também. Então, isso é uma coisa meio que é dificultosa para a gente trabalhar, né? E se você trabalha com análise por desfecho vai ficar ainda mais difícil, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar também. Outra, do ponto de vista prático, tempos atrás eu até tentei aqui agora de novo, o Hevman Web ele não estava disponível ainda, essas ferramentas elas estavam para ser implementadas, né? Então, a gente tem como baixar o Hevman 5 e fazer, mas no Hevman 5 eu não sei se tem alguma atualização, eu desconheço, o que eu tenho e o que eu trabalho é o Hobby 1 ainda, né? Então, eu acho que pelo que Bi até descobriu isso, em 2020 iria atualizar, mas aquela versão que a gente tem é anterior. é, mas eu entrei, algumas vezes eu entrei no Hevman Web, né? E não aparece esse negócio aí, não. Fica, eu deveria ter feito isso antes da apresentação de Bia, mas a gente tem que checar também se a gente consegue fazer isso pela Web, né? Porque se ainda não tiver disponibilizado só para as pessoas que são revisores Cochrane, a gente não tem nenhum que está discutindo, a gente vai ter que usar a Newcastle e a Hobby 1, né? Eu acho que é por aí por enquanto, né? Para a gente ter um deadline de, Bia, ter um deadline de julho, né? Eu acho que não invalida, Bia, a gente, digamos que isso se disponibilize, eu acho que a gente deveria colocar no Próspero a Newcastle Otala para os estudos observacionais e o Hobby 1, né? para que é mais validada e tudo. Depois, depois. E a gente depois a gente ajusta caso a gente consiga fazer pela web, né? A gente já pode fechando isso dar a entrada no Próspero, a única coisa que faltava, né? É isso, e resolver também a questão do Grade, se a gente vai fazer análise de qualidade ou não. Eu acho que é válido. É válido, mas vai ser bastante trabalhoso, porque aí o Grade não tem jeito, o Grade você vai fazer por desfecho, certo? E você vai perceber que a análise do risco de viés para ensaio clínico randomizado e para estudo observacional é completamente diferente. Por exemplo, ensaio clínico randomizado é esse modelo do protótipo de estudo ideal aí que você falou, que norteia a avaliação da qualidade da evidência pelo Grade. Tanto é que você parte do Grade, acho que são quatro domínios, e você parte do protótipo de ensaio clínico randomizado e você vai, a partir da premissa que aquele estudo que você está avaliando, a qualidade da evidência daquele estudo é a melhor possível e a partir daí você vai tirando pontos. No estudo observacional é o contrário. No estudo observacional você parte da premissa que ele sai de um patamar mais baixo e ele tem que ter muita qualidade para poder alcançar uma qualidade de evidência maior. Então o Grade e o trabalho essa análise é feita por desfecho. Mas eu acho que é válido, acho que a gente pode colocar e eu acho que isso vale também uma nova reunião para a gente poder se familiarizar com essa ferramenta e tentar já fazer algumas estações práticas de análise da ferramenta Grade. A gente fez lá no nosso curso. Foi um ponto que não foi a gente fez, mas a gente chegou a fazer, mas não é difícil, eu acho que não é difícil fazer, não. E aquelas ferramentas, Matheus, agora tem uma pergunta minha, as perguntas para a gente usar strobe, consorte, ali é só para ver o padrão, porque tem metanálise que às vezes usa strobe para classificar o observacional, né? Qualidade. É, o consorte e o strobe, vocês, para quem não está familiarizado com o que a gente está falando, a Bia até chamou atenção na última discussão que a gente tem, existe um site, uma iniciativa, que é o Equator, que tem tudo isso lá compilado, e são checklists de modelos de estudos, inclusive, quem está, eu não sei se a Isabela que submeteu um artigo agora para publicação e tudo mais, isso, as revistas cada vez mais, elas acabam, elas estão aconselhando fortemente que utilize esses checklists, né? e até no processo de submissão, algumas revistas como o Heart, por exemplo, ela exige que você faça o checklist listando cada item daqueles, o número da página em que se encontra o seu trabalho, né? Em que é encontrado aquele... No checklist, está tudo ok lá. Que contempla lá, e aí você anexa isso no processo de submissão, e isso facilita até para o revisor avaliar, né? Essa ferramenta, você vai reparar que quando você faz a... Você puxa ela, ela... Várias daquelas perguntas ali, elas já estão contempladas nessas fichas de extração e de análise do risco de viés, né? Então, a gente pode utilizar ela como guia, né? E eventualmente moldar a nossa ficha, né? A ficha do estudo da Bia, por exemplo, ela tem que ser personalizada, né? Ela tem que ser adequada para o estudo dela. Então, ela pode usar como roteiro aqueles modelos que eu encaminhei para ela por e-mail e pode pegar o checklist do strobe e do consorte e se ela achar que tem alguma coisa ali que seja, que não tenha sido contemplada naqueles modelos de extração, ela acrescentar, né? E quanto mais informação na hora da extração, melhor, né? Porque você vai precisar disso e é ruim você ficar indo e vindo, indo e vindo, mesmo que sejam poucos trabalhos, mas é ruim, toda hora você ficar tendo que reanalisar o trabalho, reler o trabalho para poder ver se tem, se não tiver essa informação, você entrar em contato com o pesquisador para poder ver se tem, então é meio complicado. Então, quanto mais informação você tiver naquela sua ficha ali, melhor. Então, agora o próximo passo, elas estão, ela e Keyla, analisando os que ficam, os que não ficam, no Ryan, né? para a gente dar depois a versão final, acho que Bia já fez ali uns 20 e poucos por cento, estava vendo aqui no Big Brother, Keyla ainda vai começar, mandei a mensagem para a Keyla aqui, ela está aí caladinha, só que ela disse, ainda vou começar. e aí criar a ficha de extração, né? Depois disso, a gente vai ter que já ir para a ficha de extração de dados, não é isso? Eu já encaminhei os modelos para ela, né? Eu encaminhei o modelo para a gente criar essa ficha de extração. E aí, na sequência, que a gente vai aplicar o risco grade e o risco de viés, cada um dos dois, para por último, fazer a compilação dos dados no diamante, né? Certo? E eventualmente também, assim, já pensar, assim, eu não sei se a gente fazer alguma coisa pré-especificada de análise de sensibilidade no trabalho dela, a gente chegou a discutir isso ou não? Foi, que era analisar síndrome coronal, uma parada, de, teve de síndrome coronária na aguda separados, né? A gente vai fazer tudo junto e separado depois, e a gente pode ver função renal, agora vai depender de ter dado, né? Para extrair nesse sentido. É, mas aí, aí já deixar registrado, né? No Próspero, né? Que há uma intenção de fazer uma análise de sensibilidade. Ela colocou lá subgrupo por patologia, não foi, velho? Foi por patologia e aí, por anticoagulante também a gente tinha botado. Por tipo de anticoagulante também e por patologia. Tá bom. É. Se quiser botar função renal também. Eu acho que fechou. Tem que ver depois, né? Então, vamos lá. Beleza. Algo a mais aí? Novamente, viu? Algo a mais aí? Eu tinha um comentário e uma pergunta. Mas é. Guia, foi uma ótima apresentação. É muito boa mesmo. Todos já elogiaram, mas, sem dúvida, não é, é um tema denso, é um tema difícil. Muito difícil. E o que Guia fez foi tornar ele palatável e útil, ainda assim, na concessão que ela conseguiu organizar a aula dela. Foi muito boa mesmo. E pra mim, que estou também muito, tenho conhecimento muito estudante sobre esse tema, foi ótimo. Aprendi muito. Então, foi muito bom. Então, o meu comentário é o seguinte, eu vejo os estudantes muito ansiosos em relação aos datas limite de entregas dos TCCs. Então, e muitas vezes os artigos para serem, os trabalhos para serem publicáveis exigem uma complexidade maior. Eu acho que a gente pode caminhar, assim, ter dois caminhos paralelos, né? Ter um objetivo de fazer o melhor para uma melhor publicação, mas, ao mesmo tempo, oferecer uma oportunidade de entregar no tempo certo um modelo um pouquinho mais reduzido, com um escopo um pouquinho menor. Então, acho que isso é possível. Quando vocês estavam falando no grade, eu pensei, bom, talvez não fazer o grade para o TCC, mas garantir o grade para uma publicação futura, né? Porque a publicação não tem deadline, mas o TCC tem um deadline. Eu acho que é uma preocupação de todos os estudantes, tem muitos trabalhando conosco, né? E a gente pode seguir nesse caminho. E a minha pergunta era a seguinte, não sei se Bia, Matheus ou Rit podem me dizer, toda essa trapalheira para avaliar o risco de viés e até a qualidade do estudo, como isso é apresentado no trabalho em si que é submetido? É só uma referência à metodologia ou você apresenta algum resultado da análise do risco de viés de alguma forma como aquela tabela que Bia mostrou? Como é que isso normalmente é apresentado? Aí fica oculto, o trabalho fica todo debaixo do pano, atrás da cortina, a gente simplesmente diz, olha, eu fiz assim e acabou. Eu vou pegar um artigo aqui, eu acho que eu estava lendo e vou colocar aqui enquanto o Bia fala. Bia explica para ele. Tipo assim, aquilo que o Rob 1 tem aquela tabelinha, né? Que normalmente aparece, aquela que tem os símbolozinhos, né? Que dá para o leitor ver já mais ou menos como é que está o risco de viés dos estudos. Mas uma coisa que eu vi muito chamar a atenção nos artigos que eu li foi uma possível estratificação na meta-análise pelo risco de viés. Então, você pegar os estudos de baixo risco e fazer uma análise entre eles justamente por eles serem mais confiáveis depois dos médios, depois dos baixos, entendeu? Mas isso necessita também ter uma grande quantidade de estudos para você conseguir fazer essa análise separada. Eu acho que no meu caso talvez não possa ser assim, mas vi que o ideal é se fazer assim. Então, acho que é mais isso o que eu sei, né? Aqui um artigo de um grupo aqui do Brasil que fez um artigo recente, estava com ele aqui na mão, que eu mostrava exatamente isso, a apresentação gráfica no artigo pode ir aquelas tabelas, né? Do risco de viés, ele vai até colorido e fica bem visual esse trabalho que foi feito. Está na metodologia escrita, você pode referenciar lá no próprio e você coloca as tabelas, tem uma das tabelas do trabalho vai ser a do risco de viés, como o Bia colocou na apresentação ali um exemplo, né? Aquilo vira uma tabela. A descrição da tabela em si, da análise toda vai no artigo ou num suplemento? Vai no artigo. É. Estou procurando aqui que eu estava, mas não achei. Eu acho que esse é um expertise muito bom de ter no grupo de pesquisa como o nosso aqui, porque é complicado esse negócio e requer experiência porque você vê aquelas perguntas todas, nem todas são muito intuitivas, elas só se cristalizam assim no contexto do estudo mesmo, você olha e aí você, ah sim, é isso que ele quer dizer. Eu posso compartilhar aqui, Rit? Pode, pode estar procurando um achei aqui. Aqui, Darzeiro, está vindo aqui? O que Bia mostrou? Isso. Você faz, essa é a ferramenta HOB1, né? Então, aqui foi uma análise que eu fiz para a nefropatia por contraste, né? Então, aqui são todos os ensaios clínicos randomizados que avaliaram a ocorrência de nefropatia por contraste e a utilização de hidratação para essa prevenção de nefropatia por contraste. Então, a ferramenta HOB1, ela dá o gráfico do risco de viés que é esse aqui, que aí você compila todos os estudos de acordo com todos os sete diferentes domínios do risco de viés que são analisados pelo HOB1, certo? E existe o sumário dos estudos. Então, individualmente, você, cada estudo individual aqui e aqui em cima seria cada domínio daqueles. então, esse estudo aqui de Shen de 2008 não teve, não mostrava a geração de sequência radômica, então, não estava informado, então, o risco foi indeterminado, a divulgação seletiva de resultados, dados incompletos, aparentemente não tinha, então, tudo isso você vai fazendo item por item e você faz isso no Hevman de maneira bem sistematizada, para cada estudo que você inclui no Hevman, você já pode fazer um sumário do estudo dizendo todas as críticas que você tem ao estudo e item por item tem as perguntas lá que você está colocando se você considera como alto risco, baixo risco ou risco incerto. E o próprio Hevman, ele compila esses dados conforme o gráfico. O HOP2, ele faz isso por algoritmo, e é mais complexo porque você não faz por estudo o estudo com o domínio apenas, você faz por desfecho incluído no estudo, então, ele é mais complexo ainda e por isso que tem aquela questão lá dos algoritmos para poder orientar para você como é esse risco de viés. E o GRADE, não sei se você já viu eu não tenho nenhum exemplo do GRADE aqui, devo ter alguma meta-análise aqui no computador mais recente, mas o GRADE já sai nas primeiras páginas da meta-análise hoje são todas as tabelas de sumário de qualidade de evidência por desfecho de acordo com a ferramenta GRADE. Então, é a forma que a Cochrane viu de poder orientar a gente na meta-análise de que a qualidade daquela evidência ali é boa ou é ruim, entendeu? Eles têm muito cuidado com relação a isso, eles respeitam bastante o trabalho do pesquisador, eles não se embrenham numa questão pessoal, que a gente pode até ter, a gente pode até ter essa verdade. Vou compartilhar aqui, eu acho que eu estou com um artigo aqui. Quer dizer, representa o resultado dessas análises todas, é gráfico então, não existe uma métrica ou uma estatística que sumarize essa qualidade num número, num score, alguma coisa assim, não. Não, não, não é metrica não. Não tem a heterogeneidade no final, mas não esse score, só a heterogeneidade dos trabalhos, né? É, aí teria os testes de Higgins e eventualmente você pode também avaliar viés de publicação pelo Funelplot, né? Então, você vai compilando isso tudo, você avalia o risco de viés, você vê o Funelplot, você vê o nível de heterogeneidade por desfecho avaliado, né? Com o teste de Higgins lá, se tem muita, os estudos são muito heterogêneos ou não, isso tudo vai dando um indício aí de que... Esse aqui foi um grupo, uma meta-análise recente aí do pessoal, tá? No Rio Grande do Sul, e aí eles fazem exatamente de exercício em pacientes dialíticos, e aí, ó, ele vem aqui, opa, o diagrama, né? Dos estudos que entraram e que saíram, que é uma figura que vai ter que ter clássica, o risco de viés tá aqui, ó. Aqui, aqui já é a extração de dados, né? Que eles fizeram em geral e aqui, risco de viés, aquela figurinha que o Matheus mostrou no trabalho dele, eles já publicam aqui, e eu acho que aqui é o grade, né, Matheus? Deixa eu ver. Ele tem algum risco aqui, deixa eu virar. Tirar, sentido horário. Aqui. Eu acho que ele dá um grade aqui, né? Nessa tabela. É, isso aí pode ser o grade ou pode ser a escala de óleo, tá bom? Não, mas aqui... Deixa eu ver. Certificado. É a certeza do resultado. É, pode ser. Pode ser alguma coisa de qualidade mesmo. Ele fez uma análise de qualidade aqui e colocou na tabela de estudo por estudo, né? Como é que é a certeza e a importância desse estudo aí na análise. Por fim, ele coloca... Esqueci que eu nem vi se ele botou, acho que ele não tinha nenhum diagramazinho, não. Porque ele fez uma análise descritiva, uma revisão sistemática. Não fez uma meta-análise depois, É porque aí vai depender se os estudos, se os dados podem ser compilados, tudo, né? Não pode ser compilado ou não, não deu meta-análise. É. Mas é isso. Coloca aí. Beleza. Beleza, né? Acho que... Foi muito boa a apresentação mesmo. Muito boa, viu, Bia? Parabéns. E você realmente te explorou. Muito boa. Com o arroz we we